Enfim, começando mais um vídeo do canal, certo? E aí, Evine, você vai me ajudar nesse vídeo. É o seguinte, não sei se você lembra na festa junina, eu puxei um vídeo, desafio dos 30 segundos. O vídeo já tá indo pra quase 100 mil, e sempre esse vídeo bate quando eu puxo, certo? Só que agora vai ser você que vai me ajudar. A brincadeira é o seguinte, cada um aqui vai ter o desafio de 30 segundos pra poder fazer uma fofoca de alguém, um desafio pra alguém, e uma pergunta e um beijo no final. O beijo não precisa ser na boca, pode ser em qualquer parte do corpo e em qualquer pessoa, fechou, rapaziada? Só que você que vai me ajudar, pode ser? E eu escolhi as pessoas pra fazer uma fofoca? Você vai botar um cronômetro ali e vai escolhendo as pessoas. Não, eu conto. Não, você não vai contar de 1 a 30 segundos. Você vai contar então? Experiência pura, automotor relógio. Ai. Eu ganhei aqui. Quem começa então? É fofoca, né? 30 segundos de fofoca. É uma fofoca, um desafio, uma pergunta e um beijo. Em 30 segundos tem que fazer isso. Se não conseguir... Não é muita coisa. Não é muita coisa. Se não conseguir, vai pagar uma prenda no final. A gente vai falar com 30 segundos. Uma fofoca, um desafio, um e um beijo. Primeiro... Eu posso ser a segunda, porque aí vai alguém que já fez isso, eu vejo como é e eu falo... Não, levanta aí, eu vou te ensinar. É, levanta aí. Lembrando, esse desafio de agora não precisa ser nada pesado, tá, rapaziada? Ela é uma pessoa que a gente sempre manda ela fazer uma coisa e ela é ao contrário. Ela sempre manda ela fazer uma desculpa, ela é pior que eu. Não, não é, mas é porque eu não sei como é que funciona. Vem cá, fica aqui na frente. Fala. Contou um fofoca de alguém. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Uma fofoca? É. A Julia quer ir pra DM amanhã, porque tá um novinho dela lá, só que tem dois novinhos dela e ela tá indecisa em qual ela vai ficar. Nossa, e só tem eu aqui, né? Fechou. Ah, por isso que ela tá rachorando. Qual que eu pego? Qual que eu pego, meu Deus do céu. Ela tá indecisa. Agora você tem que fazer um desafio pra alguém. Não precisa ser um desafio pesado, tá? A cara me chamou o Gabriel de Carioca safado. Por quê? Já liga pra ele aí, ó. Não, ligado. Não ligado. Não ligado. O Gabriel vai ficar saudável conversando aqui. É. Pensa o cara que corre pra conversar. A brisa. Enfim, um desafio de alguém. Um desafio pra alguém. Desafio... A Duda. Desafio a Duda a... Calma aí, calma aí. Não. Vamos aí, vamos aí. Tá, então eu desafio a Duda a falar, assim, na sinceridade, o que ela tá pensando nesse momento sobre certas pessoas da casa. Boa. Certas não. Fala a pessoa que você quer saber. Ah, tipo assim, alguém que ela ache que ela tem algo importante a falar. Não, eu vou falar uma situação foda assim. Querendo ou não, ontem eu comprei meu pijama, aí certas pessoas, ela, ela... Ai, mamãe foi invejosa comprando outro seu. Não, outras meninas também não conseguiram. Hoje eu passei a manhã inteira correndo atrás de pijama. Chegaram em mim hoje à noite falando que fulano falou que se sentiu que eu tava muito afastada dela, sendo que eu fiz o corre pra ajudar todo mundo. E eu não entendi, querendo ou não. Mas como é? Mas o quê? O corre pra conseguir pijama. Ela correu atrás de conseguir pijama pra todo mundo e no fim a pessoa falou que ela não tava pijama por aí, viu? Tava deixando ela de lado. Tá, isso foi pra Júlia. É. Agora você tem uma pergunta pra fazer progresso. Uma pergunta? Ixi, e agora? Gisele, você realmente tá gostando de estar aqui na casa e tá se sentindo bem entre todas as meninas? Sim, tô. Tipo, certas vezes assim, às vezes eu me sinto excluída, mas tô. Tá o quê? Excluída. Às vezes eu sinto excluída. Eu tá se sentindo excluída. Não, tipo, em questão de gravar vídeo, assim, algumas vezes assim, na sala e pra gravar assim, eu fico de foda, mas fora disso aí. Oh, foi só um dia, você tava doente de cama. Então eu não sei. Agora você tem que dar um beijo em alguém, não precisa ser na boca. Não precisa ser na boca? Não. Uma pessoa que você odeia, dá um beijo na testa. Não, é, o desafio. A pessoa que você tem menos intimidade, você vai dar um beijo na testa. Mudou a brincadeira. A pessoa que eu menos tenho intimidade. Isso. Eu menos tenho intimidade, eu acho que é a Gisele. Mas, tipo assim... Beijinho na testa, galera. Eu acho que eu tenho algo contra ela, sabe quem? Eu não tenho tanta intimidade com ela. Fica aí. O único. O que é que esse cara quer falar, pá? E aí? Fala. Ixi, chamou de ti. Fala, escolha outra pessoa. Graças. Ei, eu vou passar aqui nessa fase ou no vídeo amanhã pra você. Toma, dá pra lá. Escolha outra pessoa. Não, ela deu beijo de quem? Na Gisele. Por que você deu beijo na Gisele? Porque ela tem menos intimidade na Gisele. Ela te excluiu, hein, não, Gisele? A Gisele, levanta aí, Gisele. Eita, louco. Uma fofoca, Gisele. Uma fofoca. Uma fofoca. A graça seria fazer em 30 segundos que iria todo mundo pagar a pena. Vai dar. Bota vídeo uma hora aí que a galera vai assistir, filho. Meu público é foda. Vamos lá. Fofoca, deixa eu ver. Meu público não, nosso público. Eu tava com isso que, sei lá, o que eu acho, que o Gabriel gosta da rala. De quem? Da rala. Passa. O quê? Você come merda? Tá fora da minha casa, mas eu acho. Para, para de ir lá. Oh, escuta. Não, calma aí. Não, calma aí. Você tem que parar de comer o que você come, Dizol, o que você usa, beber o que você tá bebendo. A pergunta é pra ela, filho. É isso, é o que eu acho. Mas por quê? Ah, olhar, o jeitinho. Já pegou ela? Quem? Ai, não, ela tem medo. Não, ele. Ah, só no jogo. Não. Nem falar que a Samina fala. Ela tá falando e que ela tá assistindo alguma coisa. Fechou. Um desafio. Desafio? Eu desafio o Enzo dar um beijo no canto da boca da Maria. Não, não. Não, não. Não, não. Como é essa? Não, não. 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 Ele beijou a Maria Rader, essa Maria aqui, ele beijou a outra. Eu não sou Maria, é uma C. Não, ela não é Maria, ela é Maria 2. Não, ela é Maria Fernanda. É. Dá outra pergunta. Fim uma pergunta pra alguém. Fim uma braba. 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 Fim um passaporte. Júlia, quem que você quer pegar amanhã? Não. Nada. Ela tá com a perna do Jô. Como vai tampar o Baceira no cachorro mudo? Vai se falar? Quem que você quer pegar da dele, né? Ela vai falar, ela tem coragem. Ela é empoderada. Fala, solta o nome. Depois você tá falando. É, vai. O Gabriel. Não, mas é só o Gabriel, né? Fala um outro, então. Não. Solta o outro o nome da Rafa. Não, o outro não. Que outro? Que outro? É você que eu não falo. Não, não, tem que falar. Vai lá, pro outro escutar. O outro eu vou falar dele. É só o Gabriel, o principal. Um falou, o outro fala. Um não escuta, eu não consigo raciocinar minha cabeça. E lá no quarto tem um bagulho que chama cotonete. Tem que ficar falado, cala. Dá um beijo em alguém que você tem menos intimidade. Ah, gente. Sei lá. Ué, eu vou dar uma matéia também. Ai, quase beijou o bocadelo. Nossa, tava bem perto. Escolha aí uma pessoa. Eu? Não, manda a Jéssica. Não, não vou colocar uma pessoa aí, Jéssica. Vai, vai, não dá uma porra. Não vê que o time daqui mais ou não, que eu acho que não precisa, não. Vamos, Jéssica. Vamos, Jéssica. Vamos, Jéssica. Aí, essa eu quero ver. Jéssica, olha uma fofoca. O que tem que ela falar, ela fala na cara. Vamos soltar seu palmo no cu do cara. Uma fofoca. Oita. Uma fofoca não. É, eu sei de uma fofoca de alguém, posso contar? Pode. Não, calma aí, né? Não pode ter, calma. Eu não vou falar. Ah, tá. Noidão, ela fala na cabeceira. Deixa eu ver se eu posso falar. Se fosse eu, o povo também ia falar. Então. Mas não vou falar nada. Ah, não, vou contar a fofoca. Não tem. Conte, não bem, cê sabe. Se você não falar, eu vou falar pra você. Vai, 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 vai. Pera aí, uma fofoca. Isso. É, eu tenho que falar o nome não, né? Pode soltar só no ar. Fala o nome que eu não falo. Não, pode soltar só. Nome. Sai no ar, não é, Vinícius? Solta o nome também. Não, pode soltar só no ar. Solta o nome. Você que sabe, você adera com o nome. Faz assim, ó. Eu não sei, fofoca, porque o que eu sei de nós contar. Ah, ela pula, ela pula. Não, ela sai. Não, conta, conta aí, porque você fala o nome. Conta e não fala o nome. Então, é... Pega o meu peito. Cucu, cucu. Pega o outro, Patrícia. Não faz falta. No Jéssica, a fofoca, que o celular descarregou, rapaziada, mas já voltamos com o outro. Qual é a fofoca? É que... Eu não vou falar que o nome, só vou falar só por alto. Que quando chega alguma novata aqui na casa, eu e a Jéssica ficam com ciúme. Isso que me contaram, que eu soube. Mas eu não vou falar. Por que você falou essa beleza? Calma, eu não entendi. Calma. É como se uma menina tivesse falado que quando chega novata... As pessoas que quando chegam novata, eu e a Jéssica ficam com ciúme dessas meninas. Estão aqui novata? Não. Por que você falou isso, Gisele? Eu que sou novata. Ai, bota a outra. Eu também quero saber isso. Eu também quero saber isso. Outra pergunta. Você garantiu, não? Calma aí. Se você for ficar com alguém, vai ficar até lá embaixo. Ou até aqui, sem a gente ver. Então, eu preciso ficar insegura. Não, isso que eu estou falando. Se tiver de acontecer, a gente vai fazer e não vai mudar nada. Outra pessoa que sempre quando chega novata, eu e a Jéssica ficam insegura. 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 Quem foi essa pessoa? Eu quero descobrir. Eu falei que eu e a Jéssica... Outro nome. Não, mas pera aí. Outra pergunta. Esse aqui é atingido. Vai chegar... Não, é, mas tipo... Do jeito que eu trato as moradoras, eu trato as visitantes. Eu não sou muito de papim, não. Troca as ideias certas e já foi. Pra não ter conversa, entendeu? Mas ela fala no questão, tipo assim, como chegou a menina nova, a pessoa fala que ela fica com ciúme. É, alguém falou da merda. Mas agora, voltando. Um desafio. Você tem que fazer um desafio pra alguém agora. Faz o quê? Eu posso fazer um desafio pra você? Não. É um desafio pra você falar quem é. Você não tá com o programa de mim, não? Você chama a bola, não, cara? Calma aí, eu não consigo. Desafio, fica reto. Ó, carníssima. O desafio... O Enzo falar de quem ele mais gosta de verdade, a Maceia ou a Maria. Que eu gosto de verdade e de verdade? De verdade mesmo, de coração. De verdade não é da Rosa, não. Entre a Maceia e a Maria. Entre a Maceia e a Maria. Porque você tem que falar, a Viola. Não, eu vou falar agora. Parça, não é que eu... Papo é tu. Não, parça. Pode ser, não, de verdade. Eu não tenho o sentimento por mim. Que você tem mais intimidade. Que eu tenho o sentimento na Hora Rosa, não. Você não tem o sentimento por ninguém. Não, mas eu não gosto de amar uma coisa. Gostar é outra coisa. Que você goste de coração. Para ser uma pessoa assim que você vai estar com um amigo? É, de coração que você gosta muito. Eu gosto das duas. Qual das duas você mais gosta? Mais intimidade. Mais intimidade? É. Que eu cheguei a ter mais intimidade que eu não fui com ela. Que eu cheguei a ter mais intimidade. Aí ela ficou feliz hoje. Tava até chorando pelo Enzo hoje. Você viu? Não, era de pro outro. Que eu tive que... Não, mas é sério. Querendo ou não... Deixa eu falar. Querendo ou não, tipo assim, o tempo assim, pelas paradas. Quem eu tive mais intimidade de falar as coisas, etc. Foi ela, parça. Foi quem eu tive mais intimidade. Eu vou lutar. Certo. Agora... Acabou? Uma pergunta que você tem para fazer para alguém. Isso não foi a pergunta? Foi a pergunta, já vi. Não, ela desafiou o Enzo a falar isso. Uma pergunta como? Que você tem para fazer para alguém. Uma pergunta que você quer fazer para alguém, na verdade. Você acha que não deve ser feita para alguém daqui, entendeu? Não, a pergunta é o Enzo. Não, não, foi desafio. Pergunta algo que você quer saber. Não, não estou falando de outra menina, não. Não, assim, não, tipo, não tem nada a perguntar para elas. Pergunta assim, alguma fofoca, né? Você ficou sabendo essa fofoca aí. Ah, mas eu já sei quem é, então não tem como falar. Não tem não, mas... Viu? Ela já sabe que é você. Rodô. Então tá bom, acabou. Escolhe alguém agora, você, Jessy. Escolhe alguém para vir aqui. Jessy? É a Jessy. Ai, gente. Caralho. A Jessy está tudo de barriga que ela está. A Jessy está querendo saber das fofocas. Quero ver então, hein, Jessy. Você tem que fazer uma fofoca de alguém. Eu tenho que fazer uma fofoca? Vai, irmão, representa. Na vida, vai aí, caralho. Eita. É o que isso? Você começa? Ai, meu Deus. Eu sei que tanta fofoca dos outros. Então, você só precisa falar uma. Só precisa falar uma. Fala mais polêmica. Então, eu vou falar isso. Mas o que eu sinto? A Jessy está com uma ovelha. E ela sabe que é uma fofoca? Ela sabe que é uma fofoca. Ah, tá. Eu pedi essa fofoca agora. Vou ter que falar para todo mundo. Eu falo. A fofoca que eu descobri é que o Gabriel já ficou com ela. E ela falou que o beijo dele é melhor do que o do nenê. Ah, meu Deus. Você não escreveu uma fofa nela. Você ficou com ela? Anos luz atrás. Porque as belichas estão tudo quebradas. Eu fiquei com ela anos luz atrás. Essa é uma foca. Deixa o todo mundo de queixo caído. Quem vê que é melhor? O nenê ou o nenê? É você. Quando chega a minha vez, a minha fofoca é como? Quem vê que é melhor? O nenê ou o Gabriel? Nem. Eu sei o que estou fazendo. Vai ver aqui. Tá, vai outra pergunta. Ela não quer perder o nenê, gente. O desafio para alguém. O desafio? Nossa, eu tinha um desafio muito picante, mas... Pode fazer. Não tem problema. O Vini edita. O Vini corta. O Vini fala assim. Pode fazer isso, isso, isso. Não tem. Não está não. Hã? Não tem. O Vini arrasa, não tem corte. Então... Eu desafio o Enzo e a Mafê a fazer aquela brincadeira do tapa ou do beijo. Se cai o selinho, eles vão dar o selinho. Se cai... Se cai o tapa, ela dá um tapa na cara dele. Fechou, mas vai ficar para o final do vídeo. Vamos nas perguntas primeiro. Agora? Agora? Se cai o seca. É. Mães quer beijar. Mães quer beijar, ela está quase beijar. Ela fica em uma... Vou cuidar da cama, a tatuagem aqui. Ai, ela está olhando para você. Ai, ela está olhando para lá. Não, eu vi. Eu vi. Calma. Eu já estou aqui. Eu vou te comprando. Eu vou te comprando. Eu vou te comprando. Eu vou te comprando. Calma. Um, dois, três Eita Eita E aí vai É pra capa né Tem que ser demorado É pra capa é Tem que ser demorado não é Justo, agora você tem que fazer Uma pergunta pra alguém Uma pergunta pra alguém Você acabou de fazer um desafio Algo que você queira saber É, ela tá pensando Já esse aqui foi que fez a fofoca Não, isso aí eu só me demorou Deixa eu ver Uma pergunta Ela fica olhando Olha, não se real Uma pergunta, é difícil O que que é uma pergunta Tipo assim Uma pergunta assim Tudo bem Você fala, claro Entendeu Caralho Eu tinha que fazer uma pergunta pra Viníci Pra ver Mãe, você entra no quarto de uma maluca Perguntar as coisas Deixa eu ver Me dar uma branca Não se dá um papel É, eu preciso um papel de desenho Não tem a pergunta Que eu fui lá Pergunta tem Boa Uma menina da casa Que você mais se identifica Eu? É Que eu mais se identifico? É, tipo Eu converso Uma menina que você acha assim Ah, ela é talarica igual eu Por exemplo Uma menina da larinha Ah, eu me identificava bastante com a Stéfano Não, que tá na house Que tá na house É Você conversa com todo mundo Escolhe uma pessoa A tia Meizinha Falou que se identifica mais com a senhora Sai e procede Ué, porque é comigo que eu brinco tanto com tu Eu fiquei sabendo que a avó dela tem 90 anos Eu tô 42 Minha avó tem 76 Ah, ele tem 70 anos de idade Deixa eu falar Eu quero falar Não, não Escolhe uma pessoa agora Escolhe a pezinha Não, eu não Pode ir, bebê Não, bebê Ei, vem, pezinha Não precisa de nada, mano Não, deixa não Não, pezinha Não, é muita polêmica Não, depois é você É o seguinte Fala aí o que você quer, Vini Parte 2 do vídeo Ou vai deixar tudo nisso Vem duas horas pra galera É isso aí, então Tá soltando a cartinha hoje, tigre? Não, hoje eu tô bêbado É o seguinte Uma fofoca de alguém Que você saiba Lixo, mano Por que que ele vai deixar pra cá? A Jessie sabe várias fofocas A Jessie sabe várias fofocas Não é possível que ela nunca te fale uma A Jessie acha que sabe que é tudo maluco É o melhor que a Jessie Goste não é possível Tá, peraí Ah, uma fofoca que todo mundo sabe já É o único que eu sei também Que eu não sou muito de fofoca Falei Porque a Gisele tava no porão com o Luan. Quem é esse Luan? Ah, tá o Luan. Eu abri o tatuado lá da DM. E ela tá aqui, ó. Ela não vai amar a dele. Foi assim, ó. Foi assim. Todo mundo da DM foi embora. Aí o Dada falou assim. Nossa, caralho. Luan é fechamento. Aí o cara, Luan é fechamento. Aí não foi lá o fechamento. Cadê o fechamento? Tava no porão o porão dele. Cadê o fechamento? Aí o Vini já se ligou logo. Porra, mas ele desceu com a loirinha. Aí falou pra uma feiponha de gravar. Tava os dois no porão. O fechamento ficou fechado no porão. Fechou. Agora é um desafio pra alguém. Desafio? É. Não precisa ser um desafio de louco não, tá, Peterson? Pode ser um desafio qualquer coisinha. Pô, não tem muito homem, né, mano? É? É. É. Você falou muito. Nem vou colocar você. Agora vai ser você. Eu só disse que tava todo mundo. Vai dar um beijinho nele. É desafio, é desafio, né? O jogo. Parece que eu tô gravando. É o desafio. Não, na boca, senhor. Ah, é. Você não falou? Na boca, beijo na boca. Ah, não. Você acha que o peticina... Não. Você acha que o peticina ia pedir beijo no rosto? Vai. Fechei já. Oi, gente. Foi logo, maluco. O que que tá? Ah, tá. Então, dá mais um só de raiva também. Não, mais um não. Vai. Aí eu vou subir um monte. Deixa ela feliz. Deixa ela feliz. Não, vai dormir triste. Agora você tem que... A neve ia pra chorar. Já foi. Já passou. É. Realizeu o sonho dela. Coitado. Uma pergunta pra alguém. Isso, pergunta. Cara, é difícil isso aí. Isso por quê? O que você mandaria embora agora? Eu mandaria embora agora? Agora, agora. Tá, a mão sozinha vai embora. O que você mandaria? Eu mandaria... De verdade? É, de coração. Pode ser duas? Não, vou pô. Eu mandaria duas, Cacá. Vai, quem? A Máfê e a Julinha. Foi, por quê? É, por quê? A Julinha, ela chora muito. E você vai falar pra ela, tá nem aí. Ela fala que não vai, troca e acabou. Isso foi só pra mim. E a Máfê só fica nos contos, no celular. Não sai do celular pra nada. E quando você joga a câmera no rosto dela, ela não interage. Oxi, eu interage sim. Aí não. Não, eu tô falando que aconteceu muito. Eu fiz uma pergunta e você se fosse... Eu não consegui falar nada. As únicas vezes que você colocou o celular na minha cara, eu te respondi. Vai, 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 vai. Aí, posso começar com a fofó? Que bagulho é louco. Pode, vai. A minha fofoca é o seguinte. Eu tô de tatuagem, não. Tô brincando. Não, a fofoca é o bagulho. Eu acabou de fazer. Silêncio. Silêncio aí que agora essa fofoca aqui é bagulho louco. O menor... Sem falar de novo, vai... É. O menor tá dando em cima da Maria, sem ninguém saber, e ainda por cima, não sabe nem ser talarico, que o cara tá se rebaixando pra ela. Falando assim, ainda não tô no seu nível de te pegar. Mas, enfim, tá senta a larica aí na parada, certo? Aí, ó. Seu artista aí, ó. O menor tá dando... Ela no Instagram, eu sabia que falou pra mim que a gente é louca, não tô pegando. Não, a Maria está dando... Mas, enfim, família. É isso daí. Calma. Calma. Se ele deu em cima, porque ela deu a ousadia, porque senão ele não dava. Não deu a ousadia, não deu, não deu, não deu pra você. Não deu a ousadia, não. Eu tenho as mensagens do meu suédo, dele respondendo as minhas histórias, falando que me pegaria no óculos. E as ousadinhas que tá dando... Vem aqui. Vamos lá. Se... Vamos lá. Vou responder pelo menor. O menor tá aqui, que o menor é meu fioche, tá ligado? Então, vou responder por ele. Se ele tá a filha da menina... Gente, todo mundo da rosa aqui fora eu, Petinho, Jesse, Jéssica, mãe, né? Que mãe tá namorada dela. Sai fora, Mati. E essa que ninguém namora. Certo. Caso vem dela. Se ela quiser pegar ele, eu não vou pegar. Então, Lênis, ele pode pegar quem ele quer. Não, fofoca. Não, fofoca. Mas eu respondo a outra. Se ele tivesse que iria responder. Não, mas dá uma fofoca. Não, mas dá uma fofoca, não. Ele não tinha que ver ele começando pra ele. Não, mas fofoca, não, não, não. Ninguém sabia disso. Tá, claro. Não, mas ele respondeu. Não, gente, calma. Dá uma fofoca. Eu sei que é uma fofoca, mas vai sair intimida dele. Isso aí que ela contou pra você porque ela tem intimidade que você fez. Não, fofoca? Fofoca? Não, não, mas eu respondo a seu moleque, né, mesmo. Não, não, mas o problema aconteceu. Ela contou pra ele pra ver se gerar um filme e nós já ficamos... Tá bom, cheio, meu tio, meu tio, meu tio, meu tio. Não, cara, meu fiote, meu fiote é louco, meu fiote. Vai, muda, muda. Oxe, mas rapaz. Quero ver se você vai adivinhar qual vai ser o título desse vídeo. Ele falou que minha neta lariga. Olha aí, 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 olha aí. É, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Já ficou íntimo, papo. Ele falou que era... Ah, pelo menos... Um desafio pra alguém. Um desafio pra alguém. Ah, pra você... Ah, pra você... Ele falou dele pra você. Não. É assim, né? É assim. Não é, não. Ah, vai lá, gente. Um desafio pra alguém. Um desafio pra alguém. Sempre. Ok, ele que travou. Um desafio... Meu Deus, um desafio pra alguém. Um desafio. E o de do ano. Deixa eu ver, pera, pera. Um desafio. Deixa eu ver. É que você não entendeu ainda os papos. Foi se ele tá nessa, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Um desafio, viado. É? Eu não ajudei. Você tava tão ansioso pra vir no pessoal do desafio ainda? Tá bom, um desafio. Não, e tudo eu, viado. É, sai da sua. Dá um beijinho na... Aí, vai. É quase o antigo, vai. Um beijo. Tá bom. Chupada... Levanta aqui. Chupada de lábio. Mais uma chupada diferente pra tá ligado. Aí. Deixa ele dar a chupadinha de lábio certinho, viu? Mas era só ser lindo. Não, chupadinha, chupada. É, é só se terminando o vídeo, não quer. Aí fora do vídeo. Deixa eu ver. Eu vou ficar as madrugadas com a senhora da policia aí. Eu vou filmar que eu vou postar pra todo mundo ver. Que ela tá safadinha fora das câmeras pra eu não pagar de samba, entendeu? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, chupadinha de lábio. É que é. É. Vai, o vídeo já tá 16 minutos. É, tá lá fora das câmeras. Eita, danadinha. Agora aqui, é pergunta? É. Uma pergunta? Ah, o Vinícius, eu ia fazer pergunta pro Vinícius. Deixa eu ver a outra pessoa então. Para pra mim. Você vai chegar. Não, vai pra outra pessoa, senão ele vai pro Cabral. É... Gente, a pergunta é assim. Vocês gostaram da minha tatuada? Não, tá brincando. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Vai, vai, vai. Vai que eu tenho que ser esse vídeo. Você, Gisele. Quem você tem interesse, eu pegaria aqui da house ou daqui nós amanhã? Sem seu Luan. Ah, mas eu já tenho. Sem seu Luan. Sem seu Luan. Você tem outra pessoa. Daqui ou de lá? Daqui de lá. Pode ser um dos dois. Eu não sei o nome direito. Não, rapaz. Dois cifras. Dois cifras. Não, aquele noirinho lá. Alemão, alemão. Rapaz. Aí, mas ele é ruim. Ele negou todo mundo. Nem olhou pra cara da menina e a menina quer pegar ele. O alemãozinho é ruim, então. Sabe o que a Gisele quer pegar agora? O alemão, aquele menino que negou todo mundo aqui. As meninas tudo. Nem olhou pra cara de ninguém e ela quer pegar ele. Nossa, aquele dia eu me senti... E eu fiquei me envergonhado. Enfim. Vai, vai, agora. Você tem alguma coisa... Uma pergunta boa, fofoca boa? Ou não, eu que escolho. Não, então vai ser ouvir agora. Pra encerrar, pra encerrar, pra encerrar, ouvir. Caralho, tá toda hora o vídeo, Beto. É? Aqui toda hora. Perguntou todo mundo. Já? Coloca mais milha. Coloca mais milha. Não, não, Beto. Não, Beto. Perguntar todo mundo. Vem, Marboleta. Para aí. Boa nada. Boa nada, não. Boa nada. Diga. Uma fofoca de alguém. Eu tenho uma fofoca boa. Já escutaram o barulho? Posso falar fofoca? Posso falar uma fofoca de agora? Não, eu vou falar uma fofoca de agora. Eu tô com o celular da Duda e acabou de chegar uma mensagem do Rick de áudio em modo temporário. Eu vou falar. O Rick, ele sempre manda as músicas pra mim em modo temporário pra me ouvir. Mas eu vou ouvir a música. Escuta, eu provo, tenho certeza que é a música. Caralho, se for o barulho comer... Ainda escreveu assim, ó. Surpresa. Vai, mano. Bota a música. É a música. Falei eu pra um bagulho. É a música. Ele sempre manda a música. Ele quer impressionar as meninas, né, irmão? É, ele quer comer, irmão. É. Olha a música. Eu vou comer seu cu... Eu vou... Olha que ele escreveu a música nova, gente. Mentira, ele escreveu a música pra vocês. É, sério. Tá bom. Vamos lá, borboleta. Para de funcionar meus bagulhos. É porque chegou aqui a notificação. Uma fofoca de alguém, borboleta. Ai, que fofoca? Yeah. Vou fofocar. Vou jogar na roda. Fofoca babado. Você viu a fofoca que a borboleta fez? Hum. Falou que foi a Duda que falou aquele negócio de você lá. Mentira, eu não falo nada. A minha foi de onde? Minha foi de onde? A fofoca hoje é que eu acho que já foi até resolvido. É o seguinte. A Julinha estava chateada com a Maria e com a Duda. Porque achou que elas estavam deixando ela de lado. Mas aí eu falei que a Maria estava resolvendo um negócio no celular. E que eu não sabia o porquê da Duda estar deixando ela de lado. E que a gente sentiu que ela, que a Marfei, tinha saído do quarto. Que todo mundo até comentou. Não foi tido. Que ela estava meio de fora, assim, no sofá e tal. E foi isso. A fofoca do dia de hoje foi essa. Porém, já resolveu. Eu acho que elas já conversaram, né? Eu e a Maria, sim. E a Maria falou com ela e eu falei que eu não ia ficar correndo atrás de ninguém, né? Porque eu não fiz nada. Isso aí, até porque você não é atleta, entendeu? Que não ia se afastar da Marfei por causa da Maria. E que você achava que ela ia ficar disso. É, mas eu achei que ela estava brava comigo por causa da Marfei. Eu falei que eu tinha que ter sentado aqui, mas... Aí eu falei pra você, né? Eu falei, tipo, conversa com ela e se explica. Tipo, você não tenta resolver. É um desafio pra alguém. É um desafio pra alguém. É um desafio. Não tem desafio. Ela tem um probleminha. Não, eu também. É um desafio pra alguém? Cara, eu não sei o desafio. A Duda vai me ajudar. Eu... Cadê? Não tá aqui. Eu vou ali buscar a cadeira, porque eu vou desafiar o Enzo a fazer esse pedido pra Maria. Já põe a roupa, velho. É, já põe a roupa. Você vai fazer a striptease pra Maria. Vou botar a tatuagem. Aí você chutou, hein? Canta aí, ô Pedrinho. Canta aí. O Enzo se lembrou a primeira tatuagem. Menor com 15 anos, queria ser chato. Tem que poder pra ela, né? Pra comer lá. Não, isso aí. Fica, tá apaixonado? Não, 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 não. Tomei a roupa. Fica, tá apaixonado. Tá apaixonado? Fica, tá apaixonado. Fica. 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 Eu vou estudar depois, desculpa gente. Me empolguei, me empolguei. Uma nota de zero a um push tributíso dele. Zero. Não, o único que ele fez é tatuagem. Pode ser. Pô, mas a Vina paga mó de mala por cima do Waze, eu não entendo. É. Acabou? Você tem que fazer uma pergunta pra alguém. Que pergunta que eu vou fazer? Faz a fofoca do Vini que eu quero saber. O que você ia perguntar pro Vini? O que você ia perguntar? Não, não. Eu tenho uma pergunta. Então faz a pergunta. Eu nunca fui só. Eu nunca fui esquecendo de ser. Tá confundindo as coisas, meu primo. Faz a pergunta e esquece mesmo. Pra Julinha. Qual o nível de verdade? Não tô gravando, viado. Qual foi o nível de brincadeira e até onde foi verdade as vezes que você fez fofoca sobre mim no quarto quando estava com as minhas? Quando o quê? Qual foi o nível de brincadeira? Qual foi o nível de brincadeira? Até onde foi brincadeira? E até que nível foi verdade o que você sentiu quando falou de mim com as minhas do quarto? Isso eu te falei depois que parou o vídeo, né? Que uma parte foi verdade, mas que eu tava brincando pra dar uma interagida. Mas eu falei que era verdade. Mas é na hora do vídeo interagir. E depois disso você sentiu alguma coisa ou ficou de boa? Eu não vou te mudar o seu jeito, entendeu? É o seu jeito, então eu não preciso fazer. Vou mudar você. Não dá pra mudar muito. A gente só se entende e se respeita. Eu acho que ele tá me xingando. Olha aí, ó. Ah, sai fora! Rapaz, vocês doidão com todo mundo do cu, né? Jéssica dá uma pavora no vinho e no Enzo. Jéssica soltou o verbo. Enzo chamou o menor de talarico. Enzo fez repetir. Mano! Enzo fez tatuagem. Divide em dez... Ah, deve dez vídeos aí. Deixa eu dividir de uma hora, confia. Uma focota. Caroline me fala que quer o Eric, mas é tudo mentira. Ela quer a Maria. Quem? Não que eu não queira a Maria. Ela quer os dois. Mas eu quero muito Eric, entendeu? Mas não que eu nunca... Não, você quer muito a Maria também. Toda hora que ela quiser. Falta quem? Só de... Você, vai. Você. Você. Uma fofaca. Como é que é o nome do menino? Deixa eu pensar. Boca. Tá mandando mensagem todo dia pra Dudinha. Falando que está com saudades dela e que não veio a hora de ver ela. Alô, Júlia Pedrezinho. Você ouviu que a Dúlia tá alarecando a Júlia Pedrezinho? Tá conversando com Boca. Quem? Mas ela pegou primeiro, cara. Fiquei sabendo que não foi. Ah, acho que o trocado não dói, né? Oh! Oh! Isso daí... Isso daí é das antigas, viu? A Duda que é... A Júlia e a Duda... São tão amiguinhas, mas uma fala uma da outra e fala que uma que é o macho da outra. E brigam por causa de macho todo dia. Toda hora. Desafio? É. Deixa eu ver. Agora... Oi gente, vem cá. Pega a câmera ali. Agora o desafio. O Gabriel fazer um estipetinho com seus pais. É pra mim. 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 Ô, Vini. Não quer começar outro vídeo? Tá 26 minutos, velho. Não, é vídeo novo. Comenta aí. Gente, comenta aí se vocês gostam de vídeo longo e se vocês gostam da minha tatuagem. Eita, Danadinha. Vamos ver o talento dele. Senta lá, Maquinha. Ó. Só pra lembrar. Tem que tirar a camiseta, jogar rádio. Só pra lembrar. Ai. E será que é a tatuagem na cara dela? Eu tô rindo aqui da hora. Vai lá. Como é que é você, Celia? É, meu amor. É muito extensa. Is body waiting to get all is it wise to flow? Inspiro, vem. Minha galera. Ele tá voltando e falei, correi na Bruna, ele corta aqui. Olha a mo tá chegando mais de mil reais pra pagar. Inspiro, vem. Tá fazendo graça da minha cara. Não vou participar mais. E no, o, 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 o. Pronto. Então, vem fazer o estrito. Pode gravar o vídeo. Depois você bota a bolsa. Agora, uma pergunta. Deixa eu pensar. Gisele, se você estivesse no quarto você faria pelas mais 18? Se ela fez no porão. Imagina no quarto. Faria ou não? Essa é a pergunta. Mas a pergunta faria sim ou não? Acho que sim. Acho que sim, acho que sim não. Não, certeza que sim, né? Deixa eu me formular a resposta. Lá, chama você. Porque ela já fez e aconteceu. Agora, eu quero que vai a Raíssa, tá? Ela já fez a fofoca dela. Agora tem o desafio e a pergunta. Rapaz, mas essa aqui ficou treinada, tá? Ela fez a pergunta, a fofoca e a outra coisa sem os outros pedirem. Agora, quero ver a Raíssa. A Raíssa lembra o que ela tem que fazer. Vai, Raíssa.